Estou, sim, é para dizer que já estou a chegar ao teatro, não te preocupes, eu estou aqui sozinha, eles emprestaram uma chave, sim, vai ser um sucesso, vá, um beijinho, até já, até já. Amém. 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 Não precisas de ter medo. Eu sei que estou assustadora, que não tenho a cara que a outra hora tive. Mas não tenhas medo. Outrora, eu fazia as pessoas rir. Fazia as pessoas aplaudirem. Isso agora acabou. Não passo de um disfarce de halloween. Mas não, não foi por isso que te apareci nesta noite de halloween. Quero-te contar a minha história. Quero-te contar a minha história. A todas as pessoas que puderes. Eu sei que um dia a minha morte será vingada. Enquanto esse dia não chega, nada me resta a não ser esperar. E... Eu não te vou fazer mal. Sabes? Eu... Já fui muito famosa. Era uma apresentadora de circo. Eram bons tempos. Mas... Havia uma... Amiga. Uma colega. Uma mulher. Que nunca percebeu porque é que eu... Tinha um lugar de destaque. E ela não. Infelizmente as pessoas não percebem que... Para sermos alguém... Temos de trabalhar. Ela não sabia isso. Ela tentou subir na vida. À custa de todos. E ela não conseguiu. Nunca conseguiu. Perceber. Que eu cheguei onde cheguei. Porque trabalhei. Eu ia gravar um filme. Tinha-me convidado para gravar um filme. Eu estava a ensaiar. Uma das minhas cenas. Estou a me reunir em minhas cenas. A caixa. Tinha-me. UmqueЬem. O prêmido. Então, um... Ele é tão próximo. Era o meu sonho torná-te realidade. Ela sabia que naquela noite eu ia estar sozinha a ensaiar. Ela se abençoe. Ela se abençoe. Ela se abençoe. Ela se abençoe. Vamos lá. Aquilo que eu mais quero neste momento é que a minha morte seja vingada. Ainda não descobriram a verdade? Nunca perceberam? Como é que me encontraram naquele teatro, sufocada? Mas tu... Tu que conseguiste o poder de vir até mim... Tu que neste momento estás aqui... Tu poderás repor toda a verdade! Tu foste o escolhido. Sabes o que é que acontece verdadeiramente na noite de Halloween? Não é apenas uma festa em que as pessoas se mascaram mortos-vivos. Não. É uma noite em que a cortina que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos fica muito, muito, muito fina. E nós conseguimos falar com os vivos. Nós conseguimos falar com os escolhidos. Eu escolhi-te a ti, por teres bom coração. Eu escolhi-te a ti, para repores toda a verdade. Vou cober-tei. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vês? Estas bolinhas faziam parte dos meus truques de magia. Estas bolinhas, só eu é que as tenho. São especiais. Estas bolinhas, foram feitas para mim. Não te vou revelar o segredo delas, mas vou-te dar e peço que as guardes com todo o teu amor. E peço que as coloques dentro da mala dela e não precisas de fazer mais nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E o trato do resto. Todos vocês no mundo dos vivos estão disfarçados. Eu dou-te as coordenadas para chegares à mala dela e a minha morte será vingada. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?